O que está aqui é especial pra gente e a gente queria fazer um prédio pra comemorar esse dia especial e... o que mais? Prédio especial é esse que nós nos vemos sim, cada um que está aqui é especial pra gente em um lugar guardado no meu coração com certeza no nosso coração que é um momento muito especial pra nós que a gente está compartilhando com vocês e... vocês anotem na agenda no dia 15 de setembro que é festa e eu estou muito feliz por estar conemorando no aniversário também, está passando o mês também muito legal A gente, a gente, a gente Seu Rubens, fala aí, repete aí. Opa, tá chegando a hora. 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 Não, não. Opa, tá chegando a hora. 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 Muito normal. Opa, tá chegando a hora. Opa, tá chegando a hora. Parabéns. Opa, tá chegando a hora. Tá chegando a hora.